Novo Horizonte do Norte, dia 18 de janeiro de 2023 Saindo agora para visitar um amigo que mora na zona rural Comunidade Água do Coati Ele deu uma notícia muito boa para mim hoje Ele disse que teve um acidente lá E um pé de... Um pé de palmito Agora eu lembrei Um pé de palmito teve que ser cortado E aí nós vamos lá fazer o aproveitamento Vamos comigo Música Chegamos aqui na porteira Aqui mora o meu amigo Anivelso Belarmino E toda a família dele Já veja aí Já mudou em relação a cidade né Paisagem totalmente diferente Clima gostoso Ambiente tranquilo Barulhinho aí dos animais aí Da mata Grilo, sapo E o ambiente é gostoso demais E vamos lá Vamos descer o carreador agora Até a casa do meu amigo Anivelso Hoje é o aproveitamento de um palmito Rapaz Um pastelzinho de palmito é bom demais Eu já cheguei aqui na casa do meu amigo Anivelso E olha quem encontrei aqui rapaz Olha aqui ó Simpático Observador Olha só É um lindo papagaio né Anivelso Como que é o nome do seu amigo aqui Anivelso É louro Tem outro nome não? Não Olha só Bem de pertinho aí ó Os detalhes do Lourinho Dá um aí para as câmeras Lourinho A plantação de cupuaçu Olha aqui esse lindo cupuaçu Tem vários aqui no pé Muito bacana Aqui é a comunidade Água do Coati Residência e propriedade do meu amigo Anivelso Belarmino Uma super fartura de frango né Anivelso Uns 200 frangos mais ou menos Ah, uns 150 frangos Mais ou menos Aí ó Muito mesmo Aqui é só jogar o milho, escolher aí E abater Chegou o momento de tratar Aí neste momento Só de chacoalhar aí a vasilhinha É o que acontece ó Já junta um monte Muitos mesmo Muitos vindo correndo lá De todos os lados De manhã você trata? Aqui tem uma plantação também de uma árvore medicinal chamada chapéu de couro Aí pra quem conhece a árvore medicinal Tem boldo Tem Inhame Prantação de inhame também Taioba Inhame e taioba E aqui tem uma coisa que faz tempo que eu não vejo Mas que gosto muito Olha aqui ó Um pezinho de cacau Pra quem nunca viu aí O cacau fruta Eu acho que todo mundo viu né Pelo menos aqui no Mato Grosso Todo mundo conhece Essa fruta aqui Mais bem de pertinho Aqui ó Cacauzinho Né Tem várias Várias frutas aqui Tem algumas verdes Tem algumas maduras Pezinho de cacau Pezinho de laranja Pezinho de araçaboi É Muito boa essa fruta aqui Azeidinha Vai gostar de fazer suco Mais cupuaçu ali Tem jabuticaba Tem mexerica Tem pocã Tem muita coisa aqui Chegar aqui pertinho do pé de cupuaçu Mais um pé né Ó Tem vários aqui Tem várias frutas Ó no pé Chegar bem pertinho aqui de um pé aqui Mostrar pra vocês O cupuaçu no pé É Olha aqui ó Uma super fruta aqui Tem bananeiras É Tem Várias frutas aqui Na propriedade do universo Belarmino Só que hoje assim Além de vir pra mostrar Aqui ó O sítio dele aqui A propriedade Eu vim porque ele Me convidou pra Pra Tirar um Um produto aqui Que eu gosto muito E é isso que a gente vai fazer agora Aqui são os companheiros Bora Os caras da Lida Bora vamos Aí ó Chamou ele já vão atrás Estão sempre pronto né Pronto É só chamar É só sair Já viemos na parte de cima agora do sítio E tem muito mais frangos aqui ó Me vê se vai fazer o tratamento agora com milho Lá embaixo tinha um monte Agora essa aqui é a parte de cima do sítio Que tem muito mais frango aqui por aqui Eles ficam espalhados né Agora os que estavam lá embaixo estão subindo também Pra você que tá assistindo esse vídeo Eu não sei que nome que é aí na sua região Na sua cidade Mas na minha infância a gente Pegava muito aqui desses coquinhos aqui ó Esse tá verde Mas ele fica bem roxinho esse coquinho aqui Vou mostrar outro aqui Geralmente dá no meio do pasto Aqui mesmo tá no meio do pasto Olha só Esse aqui tá quase maduro A gente Na minha infância mesmo Pegava muito esses coquinhos aqui Pra já裝 storm No 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 Toma! 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 E aí, já tá o palmito tiradinho. Anivel já executou. Rapaz, isso aqui refogadinho, um pastelzinho, é bom demais. Só conhece o sabor que a gente já provou, né Anivel? Só. Bom, bom, bom demais. Anivel? Aqui já foi bom na enxada, hein rapaz? Rapaz, você acha que foi fácil, né? Você vinha e só na minha hora pra você pegar as verduras. Não vai trabalhar não pra ver, rapaz É parmito Aí, ó Aí é macho mesmo Macho na garra Olha aí Antes de ser músico, era Trapidou, rapaz Era Vou arrumar uma foice Vou arrumar uma foice pra você também ali Vamos ver se você é macho mesmo Agradecer aqui, meu amigo Meu amigo do universo Pela recepção Obrigadão, hein, cara De nada, rapaz Obrigado pelo Ixi Espaço bacana aí Parabéns aí Pelo cuidados que você tem aí Com a sua propriedade O Zé Vim tá bem-vindo aí Opa, valeu Aqui a gente encerra o pequeno vídeo de hoje Essa pequena visita Esse aqui é o cara que sempre me acompanha Amigo de muitos anos aí Sempre me acompanha nos forrós aí E hoje eu vim fazer uma visitinha pra ele aqui Aproveitar e levar um palmitinho, né Aí, ó Já tá tiradinho aqui Já tá na mão Né É Agradecer aí a você que assistiu Peço pra que curte e Compartilhe aí o nosso vídeo Também que Se inscreva no nosso canal Eu já postei aí vídeos Se você Dá uma rebobinada aí Eu já postei vídeos sobre O Rio Caracol de Novo Horizonte Né Alguns pontos turísticos Sobre o balneário Sobre caminhar da natureza Alguns eventos musicais também Lugares que eu toco E Toda semana a gente vai estar Postando aí Novos conteúdos aí pra vocês Aqui é Novo Horizonte do Norte Mato Grosso Uma cidade bem pequenininha Quatro e meio habitantes Mas que tem gente bacana Como o nosso amigo aqui Janibel Ok? Beleza Show de bola Falou chefe E aí E aí